Eu quero que eu disse o meu nome da sua agenda Esqueçam meus telefones, não me ligues mais Porque já estou cansado de ser remédio Pra curar o seu trecho, com os seus amores Não me satisfaz Não sei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Não sei de curar sua força Quando você não se sente sem meu feliz Por isso é que decidi O meu telefone corda Você ama de escar várias vezes Telefone novo, não pode chamar E desv buraya Inscrev� É Deixem 10 13 18 20 20 22 23 23 24 24 24 24